Uma das atrações dessa AgriShow tá aqui ó, é o Shopping Rural. Aqui dentro o produtor rural vai poder ter acesso a várias tecnologias e ter contato direto com as marcas. Quer ver o que tá acontecendo lá dentro? Então você, vem com a gente. O espaço é concorrido aqui. Além de tecnologias agrícolas, estão disponíveis diversos produtos e ferramentas que o produtor precisa pro seu trabalho. Além disso, marcas de insumos como defensivos, sementes e fertilizantes, voltadas principalmente às culturas da região, como o café e a cana-de-açúcar. São mais de 8 mil produtos. O Shopping Rural está movimentando um grande público e é oportunidade de negócios frente a frente.